Olá galera do canal Alexis Moural, começando mais um vídeo para vocês, são exatamente 9 e meia da noite E aí eu venho aqui para fora, para estar enrolando um esviveiro com lona, para evitar friagem, está muito frio aqui E também evitar um tipo de bicho aí, que daqui a pouco eu estou falando a vocês aí, que fez a gente perder muita codorna aqui Muita codorna, foi por isso que tive que arrumar um cachorro aí para nos ajudando, quando eu abri a porta ontem O caçaco estava no muro ali, o cachorro vai com ele ali e voltou para trás Chega barão, toma, chega, chega O cachorro só vai valer, ele lá, oi dele lá O barão só vai valer barão, perto do muro ali, caçar quando o caçaco vive Então é isso aí galera, desde já que eu pedi vocês se inscrevam no canal, botão nos ajudando aí Ative o sininho, compartilha, deva para os amigos, olha aqui Barão aí Acuador de caçaco É isso aí galera, se inscreve no canal, ative o sininho, compartilha com os amigos Aqui está uma codorna, né? Aqui nós estamos nos codorna, as codorna japonesa Esse aqui é gigante, coloquei ele aqui, mas vai ser, vai para abate ele Tem muito codorna macho aqui, de gigante, no viveiro ali Estou meio gripado, desculpa aí, minha mãe está meio, meia fanhosa E aí eu estou falando para vocês, isso aqui eu vou enrolar ainda, está aqui a luna Enrolo por causa da friagem, está muito frio de noite E também mando caçar, o caçaco acabou com muitas codorna da gente aí Aí aqui galera, enrola aqui, onde ela está, onde ela está Escodorna toda enroladinha, né? Toda enrolada Olha o caçaco, aí manda friagem, fica tudo ali dentro Aqui também galera Escodorna aqui, coloca aqui a lana Coloca a lana aqui galera Escodorna gigante aqui, para não ter nenhuma perca, né? Eu sei que o caçaco não vai vir mais atrás das codorna, mas a gente tem que prevenir, né? Tem que prevenir Tem que prevenir para não trazer mais perda aí para o nosso criatório Porque a gente perdeu mais de 50 codorna É o machinho da gigante, cantando Mas vai para abate ele E a gente perdeu muita codorna, cara Muita codorna mesmo Aí agora a gente tem que prevenir, né? Tem que prevenir aí Quando a gente sabe que uma coisa pode acontecer A gente tem que se cuidar logo antes para prevenir Que venha abater nossas codorna aí O caçaco vem Quando ele mata uma Para comer mais Deixar 5, 6, 7, 8, até 10 mortas E feridas Aí acaba conosco, né galera? Vai estar aqui o barão aqui As nativas Nativas Bonitão Da casinha dele, da cama dele aí Então é isso aí galera Eu vou enrolar aqui Esse viveiro aqui Vou mostrar a vocês aí o final aí Beleza? Isso aí galera Terminei aqui Enrolei aqui o viveiro aqui Tudo enroladinho Tá aí Você faz isso aí também No seu viveiro também Na sua criação Tem a lona aqui Arrudeando aqui Tem lona 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 no portão Lona aqui arrudeando Só aqui que é Descampada aqui A lona todinha arrudeando aqui Moda friagem Mas a gente ainda enrola a lona ainda No viveiro Pra trazer Uma Uma comodidade melhor Pra escola Uma das friezas Então é isso aí galera Se Deus é por nós Quem será contra nós Feito isso com Deus Em nome de Jesus E até o próximo vídeo Assim que Deus permitir Tchau 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 Tchau